O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, por meio da Escola Judicial, promoveu a palestra A Atividade Correcional e as Escolas Judiciais – Um Novo Olhar sobre o Papel do Judiciário. O evento ocorreu neste mês de junho e teve a participação do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, além da juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Roberta Fermi Sivolella. Participaram da palestra magistrados, servidores, advogados, estudantes e demais interessados. Desde um primeiro momento eu acompanho o funcionamento das escolas e quero dar esse testemunho do envolvimento, da devoção, da dedicação de quem faz a coisa acontecer, tanto de parte dos colegas diretores das escolas, como também dos servidores, que eles se envolvem de uma tal maneira, nós fazemos curso de preparação inicial, curso prévio para preparação de ingresso na maestratura, nós fazemos curso depois de aperfeiçoamento. Então, realmente é uma turma muito dedicada. A juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Roberta Fermi, mencionou os temas que vão servir de base para as diretrizes das escolas judiciais. Então, são várias temáticas que nós podemos exemplificar. Por exemplo, a questão da litigância predatória, que eu mencionei que na Justiça do Trabalho tem um olhar específico e voltado às nossas peculiaridades. Temos a questão dos precedentes com as reclamações constitucionais, fica aí uma sugestão até para esse próximo ano, para as diretrizes de 2025. Temos já aprovadas diretrizes voltadas à cooperação judiciária, diretrizes voltadas à prevenção do assédio sexual, assédio moral e discriminação dentro do ambiente de trabalho, voltadas ao combate à violência contra a mulher, a violência doméstica praticada contra magistradas e servidoras. E aí eu mencionei que a gente se preocupa tanto com o ambiente da porta para fora e a gente tem que se preocupar com o nosso meio ambiente interno, também laboral. A coordenadora pedagógica da Escola Judicial do TRT do Ceará, Laura Nízia Moreira, citou as maiores demandas na formação do corpo funcional. Falando especificamente da EJUD7, essa gestão, o compromisso que tem sido dado é com a união entre a teoria e a prática. Porque o que nós temos? Nós temos um corpo de servidores e juízes altamente capacitados do ponto de vista jurídico, técnico, mas a gente verifica que a grande preocupação, a grande demanda é com a prática. O que fazer com esse conhecimento? Porque as mudanças estão cada vez mais acontecendo de maneira mais acelerada. Então, nós temos grandes demandas, números de processos aumentando. Como unir ao que eu tenho da minha capacidade técnica com a prática? Então, a escola vem como fazer essa ponte entre conhecimento e a prática. E quais são os instrumentos que a escola tem utilizado para conseguir isso? Com a interiorização. Tirar a escola do prédio físico para poder chegar aos interiores, às regiões mais distantes e, assim, atender não só juízes e magistrados, mas toda a sociedade. O presidente da Justiça do Trabalho do Ceará, Durval Césio de Vasconcelos Maia, falou sobre a função da administração em parceria com a escola judicial. O papel da escola judicial reveste de singular importância, juntamente, em parceria com a administração do tribunal, fez que as escolas são, a razão de ser delas é exatamente ofertar cursos, ofertar seminários, congressos aos magistrados, aos servidores e ao público em geral, à comunidade jurídica. E, dessa forma, tendo em seus quadros magistrados e servidores capacitados, a consequência natural disso tudo é uma prestação jurisdicional mais aperfeiçoada, uma prestação jurisdicional mais atualizada com as inovações do mundo do trabalho.